Legal, né? Armandinho, sucesso, meu irmão. DNA Emporio aqui no centro de Cabo Frio. Amanhã, né, a Sexta Maluca, 10% de desconto em toda a linha de produtos Agranel. Estou recebendo aqui o convite do meu amigo Wagner Lucas. Hoje vai ter a inauguração da Nação Rubro-Negra, raça, amor e paixão, no Shopping Parque Lagos, né? Estarão lá o Leandro Rondinelli e o Andrade, né? Andrade, treinador de futebol, foi campeão aí pelo Flamengo, né? Várias vezes como técnico também. E os grandes ídolos do Flamengo estarão na inauguração da Nação Rubro-Negra aqui no Shopping, hoje, às 18 horas. Wagner, sucesso, Inês, sucesso, tudo de bom. E mais um empreendimento bacana aí, dessa turma tão querida, né? Nação Rubro-Negra chegando aí ao Shopping Parque Lagos. Pessoal, como eu anunciei, estou recebendo aqui nos estúdios, Cláudio Leitão, uma das mais importantes lideranças do PSOL no estado do Rio, aqui na nossa região, candidato algumas vezes a prefeito de Cabo Frio. Vamos bater um papo sobre esse momento, né, que a gente está vivendo. Desde a quarta-feira passada, o país está em choque, né? E o choque deu lugar também a um debate mais acalorado, onde muita coisa ruim tem sido dita, né? E o mais importante, a essência do debate, como eu falei na abertura do programa, no editorial, no meu entender, está sendo perdida, né? A parte mais importante do debate, o que pode construir, se é que se pode construir alguma coisa diante de uma crueldade, de uma tragédia dessa, mas é sempre possível construir. Só que a gente está perdendo isso num debate que muitas vezes está valorizando outras coisas que não o essencial. Cláudio Leitão, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Bom dia, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, estar com a gente, Leitão. Sempre uma alegria, né, estar aqui. A gente sabe que você tem sempre esse espaço democrático aqui, né, para que as pessoas possam dialogar e debater vários assuntos. E é como você disse, eu acho que a nossa presença, inclusive também, acho que o papel hoje da mídia, seja ela local, nacional e estadual, é tentar distensionar tudo isso, né? Porque essa questão desses enfrentamentos que a gente está vivendo, essa crise de segurança pública que a gente está vivendo no Estado, muito grave, né? Eu já tenho 57 anos de idade, acredito que você também tem uma boa experiência de vida. A gente nunca viu isso, Sidney, né? A gente nunca passou por um momento tão delicado, né? Parece que inflaram uma bolha lá atrás, né? E tem as causas da violência urbana. Ela é multifatorial, né? É complexa, inclusive, de analisar, porque ela passa por visões de mundo, ela passa por conhecimento ou não de segurança pública. E isso parece que as pessoas que estão no comando da segurança pública do Estado, parece que não entendem nada de segurança pública, né? Porque se entendesse e estivesse realizando ações efetivas, a gente não estaria vivendo tudo isso. Então, eu acho que o papel da gente nesse momento, enquanto representante de um partido político, e também acho que de vocês, representantes da mídia, é buscar exatamente distensionar. Porque o inimigo, Sidney, é outro. O inimigo não é a gente. Eu acho que a questão hoje não se divide mais entre esquerda, direita, centro. A questão está se dividindo entre civilização e barbárie, né? Porque nós estamos vivendo uma coisa que os cientistas sociais, por exemplo, um cidadão que muita gente conhece aí, chamado Emílio Durkheim, que foi um dos pais da sociologia moderna, fala de anomia social. Ou seja, nós estamos vivendo uma tragédia social. E isso lá atrás, né? As pessoas no século XIX, já tinham teorias sobre essa questão que está acontecendo na sociedade brasileira. Então, eu acho que o nosso papel é discutir e é esclarecer e conversar e tentar esclarecer situações em que a gente percebe nas redes sociais que estão tendo um entendimento diferenciado, não estão tendo um entendimento correto. E o pessoal tem sido muito vítima de alguns ataques e que não correspondem à realidade dos fatos, né? Você vê, só para citar, eu acordei hoje bastante triste, o dia em dia sombrio de chuva e a gente fica com um ar sombrio dentro da gente. Nós estávamos antes num ato, na Praça Porto Rocha, para um ato de desagravo, né? Uma vereadora, uma pessoa com mandato, independente de que partido que ela fosse, ela era do pessoal, tinha suas lutas, e a gente estava prestando uma homenagem a ela e a gente, naquele momento que estava ali, toma conhecimento de que uma vida havia sido perdida de um policial militar, né? Que eu tinha, através de um assalto ali na Dugaria Pacheco, e a gente é surpreendido por aquilo, né? Quer dizer, não existe uma vida mais importante do que a outra, Sidney. O que existe são circunstâncias diferentes que levam à subtração dessas vidas, que ganham uma repercussão maior ou menor, segundo as questões. E essa repercussão, que é dada na mídia, tanto nacional como internacional, que deu do caso da Marielle, ela não é responsabilidade do pessoal. O pessoal não controla o que a Globo, a SBT, e todos os meios de comunicação, jornal Globo fazem. Ontem, a Marielle foi capa do Austin Post, do New York Times. Como que o pessoal vai ter controle sobre tudo isso? Eu até acho que, por exemplo, a Globo, que tem sido a emissora e que tem dado uma cobertura maior, eu acho que tem se equivocado na forma de cobrir a Marielle. Evidentemente que a Globo quer ter uma audiência, né? Então, toda hora ela fala disso, mas a Globo está colocando o caso da Marielle, que foi uma militante política e vereadora executada, como se fosse mais um caso da violência normal. E o crime sobre o qual seifou a vida dela é completamente diferente desse caos de violência. É um crime com características de mando. É um crime de execução. Uma pergunta que fica muito, né? As pessoas têm feito essa pergunta, hoje até uma familiar dela, a irmã, se não estou equivocado, fazia essa pergunta. Um ano de mandato, tudo bem que ela tinha um trabalho lá no gabinete do Freixo, anteriormente, mas um ano de mandato como vereadora, a quem ela pode ter feito mal, a quem ela pode ter incomodado? De alguma forma, no partido, vocês encontram resposta para essa indagação que a sociedade faz, Leitão? Existia uma questão que estava sendo tratada com muito sigilo dentro do pessoal, entendeu? Com muito sigilo, tanto dentro do pessoal quanto pela polícia. mas ontem, esse fato se tornou público através de uma reportagem do Intercept Brasil, você conhece esse blog, site, que é daquele Glenn Woods, que foi quem denunciou aquele escândalo do Assange e tal. O que está acontecendo com a Marielle? A Marielle é um caso típico de crime de mando, execução, crime com características de máfia. Não é um crime comum. E há gente que acredita em coincidência e gente que não acredita em coincidência. No dia da execução da Marielle, dois ex-milicianos que foram presos na ação que o Freixo fez em 2013, por ocasião da CPI das milícias, que prendeu cerca de 20 milicianos e vários deles com mandato, inclusive, lembra, Jerominho, todos esses caras, visitou a Câmara ontem um cidadão chamado Crist... Aliás, no dia da execução da Marielle, desculpe, um cidadão chamado Cristiano Girão. Você, evidentemente, se lembra dele, você é um homem de mídia. Era um vereador com mandato, junto com esse Jerominho, que foi preso. Esse cara conseguiu um habeas corpus recentemente e ele nunca foi na Câmara de Vereadores. E justamente no dia da execução da Marielle, ele esteve na Câmara de Vereadores fazendo ostensivamente uma visita, mesmo todo mundo sabendo que ele era uma persona não grata naquele ambiente. Visitou alguns gabinetes, inclusive o gabinete de um vereador chamado Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão, que é deputado, que são figuras que têm uma certa ligação para a milícia. O Domingos Brazão está, inclusive, preso numa outra operação aí. E visitou também o gabinete de um vereador chamado Zico Bacana, que eu não sei se você conhece, que também é acusado de ter ligações com a milícia. Esse cara foi ostensivamente na Câmara e foi um outro ex-policial, que a polícia não quer revelar o nome, que também é miliciano e circulou naquele dia pela Câmara ostensivamente, para que todos vissem, inclusive o Tarciso do pessoal, viu vários vereadores do pessoal, também viram essas pessoas lá. à noite, a Marielle foi executada. Então, são situações que levam a uma série de coisas. Isso hoje foi denunciado pelo Intercept Brasil, que é o site do Glenn, Glenn Wood. Isso estava sendo tratado com muito sigilo. Então, abre um leque enorme de horizontes para a execução dessa moça, que só as investigações vão dizer. Entendeu? Ela não tinha tamanho político para isso tudo. Ela tinha um ano e meio de mandato. Ela tinha uma ação, ela denunciou de forma genérica a ação de alguns policiais, principalmente do Batalhão de Acari, naquelas comunidades, que a gente sabe que acontece. Há bons policiais e há policiais que extrapolam, às vezes, quando vão numa comunidade fazer algum tipo de ação. Isso é um fato verdadeiro, é denunciado pelos moradores. Mas a denúncia que ela fazia, Cid, era uma denúncia genérica. Ela nunca citou nominalmente nenhum coronel, nenhum PM. Então, não havia razão para que ela fosse tratada da forma cruel e violenta como foi. Então, especula-se que aquilo foi um recado para o Marcelo Freixo, já que ela, de fato, tem uma ligação muito forte com o Freixo. Desde o tempo do vestibular social que ela fez na Maré, que o Freixo, na época, professou, dava aula lá. Entendeu? Ela conseguiu uma bolsa, estudou na PUC, se formou em sociologia, fez curso de detenção, fez mestrado. E o Freixo levou ela para o gabinete e ela, inclusive, ajudou naquela época, em 2013, na CPI das milícias. Então, existe essa conotação de que foi um crime para atingir uma outra pessoa, porque não conseguem atingir o Freixo. O Freixo está acusado de morte, está jurado de morte pela milícia desde aquele período. Durante todo esse tempo, foram mais de 600 interceptações que a inteligência da Polícia Civil pegou de atentado de morte contra ele. Então, o cara, ele tem proteção policial e tem um carro blindado. Senão, ele vai morrer, vão matar o Freixo, vão executar ele como executaram a Marielle. Por isso que é lamentável, por exemplo, o discurso da Cidinha Campos essa semana, pedindo para que o Freixo, de uma forma demagógica, pedindo para que o Freixo devolvesse o carro e os policiais para a Segurança Pública do Rio, que ele estava tendo uma proteção, um tratamento diferenciado do cidadão comum. Quer dizer, é muita pobreza de espírito, uma deputada, fazer um tipo de pronunciamento desse, ou seja, desejar que a pessoa perca a proteção policial que a lei determina para morrer. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, Freixo é um político correto, não tem um processo contra ele, está na linha de frente de defesa do servidor, dos trabalhadores na LERJ. Agora, ele tem um posicionamento político dele, mas o posicionamento político dele não pode ser motivo para ódio, não pode ser motivo para difamação, como aconteceu também com a Marielle. Então, essas questões só vão ser explicadas após as investigações. E todos esses atos que o pessoal tem feito, isso não é palanque político, isso é para chamar atenção, é para reforçar a cobrança, porque um partido como o nosso, ele tem a prática de realizar esses atos. A Marielle não foi um ato isolado. O pessoal fez ato contra a reforma trabalhista, em defesa do trabalhador. O pessoal fez ato contra a reforma da Previdência, em defesa do trabalhador. É uma praxe num partido militante contra o nosso, que às vezes faz duros enfrentamentos políticos, fazer atos. Então, não existe palanque eleitoral ali. Ninguém pediu voto, ninguém foi lá para fazer campanha política. Entendeu? Então, esse tipo de crítica, às vezes, dói na alma da gente. É inedrável. A gente tem que estar irmanado nessa luta, assim, só para fechar, e cobrar de quem de direito. Cobrar, por exemplo, um governo do Estado que maltrata a força policial, que submete os policiais a condições inteiramente degradantes. Submete os policiais a um risco de enfrentamento com um bandido sem planejamento, sem estrutura para que ele possa trabalhar. Submete a lamentável morte desse rapaz ontem, conforme eu falei, as vidas, uma não é maior do que a outra. A perda da Marielle não é maior do que a perda do cabo Luciano. Tem duas famílias enlutadas e sofrendo por causa disso. Agora, as circunstâncias são diferentes. Agora, esse rapaz estava num dia de folga, tentando fazer um extra, devia estar em casa repousando, porque o governo do Estado não cumpre os compromissos salariais com a força policial. Ele tentou colocar em dia os salários, mas está devendo um monte de gratificações. Então, obriga o policial, às vezes, no seu descanso, na sua hora de lazer, fazer um serviço privado. Ele estava ali fazendo uma segurança, defendendo o patrimônio de um empresário e foi vítima de um assalto. Aliás, o estabelecimento foi vítima de um assalto e ele avaliou a situação, entendeu que poderia reagir e foi vitimado. Segundo as informações preliminares, ele pensou que existia só um assaltante e tinha umas três. ele não teve tempo, talvez, de fazer uma avaliação. Então, quando o pessoal defende, e isso precisa ser muito bem claro, talvez seja a questão central de eu ter vindo aqui para poder as pessoas entenderem bem e desmistificar isso, quando o pessoal defende o fim da polícia militar, não é o fim da polícia. O que o pessoal defende, existem umas vozes que precipitadamente falam isso, mas não é a posição do pessoal. O que o pessoal defende, gente, é a desmilitarização da PM, é a unificação das duas polícias, transformando ela numa polícia civil com tarefas de policiamento e com tarefas de investigação e inteligência. O policial não vai perder o emprego, ele vai apenas ser deslocado, é preciso reformar. As pessoas, às vezes, não compreendem a origem da PM. A PM foi uma força policial criada no Império por D. Pedro II, para quê? Naquela oportunidade, era para proteger a elite das massas. E essa trajetória vem acontecendo. A PM, hoje, ela está restrita praticamente à intervenção e repressão. Não se conhece, e a PM não tem estrutura, infelizmente, acho que se tivesse faria nenhum tipo de trabalho diferente do que tiro, porrada e bomba. Entendeu? Não pode ser assim. A questão da reforma da polícia não é dito, não é uma bandeira do PSOL, é uma bandeira de vários especialistas em segurança pública que têm até outras vertentes políticas e partidárias. Esse debate não é travado, mas não é travado porque as autoridades que estão no comando de determinados estados e no governo federal não querem travar. Entendeu? Essa política de segurança que veio desde o tempo do Cabral, que está preso, que veio desde o tempo do Pesão, desse governo corrupto do PMDB que está aí, ele está atrás do gatilho daquele fascínio e daquele bandido que vitimiza o PM. Entendeu? Então, nós somos solidários a tudo isso. Entendeu? Você vê, as pessoas ontem me cobraram isso. Por que o pessoal não faz um ato para o PM? A gente não pode fazer esse sábio de quê? Os PMs não podem participar do Sidney. Porque se eles vierem para um ato e fazer uma marcha, isso dentro do regulamento militar da PM é insubordinação. E se a corporação fosse civil, seria possível. Porque você sabe que a Polícia Civil tem sindicato, a Polícia Civil tem associação, porque ela não está submetida a esse regime militar que é característico das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, cidadão, você que às vezes se deixa levar por pessoas que às vezes são formadoras de opinião do mal, que querem criar confusão na sociedade, ninguém defende que o PM perca o emprego, ninguém defende o fim da polícia, defende a forma, a militarização. Você que sempre gosta de citar exemplos de outros países, pesquisa e procure um país onde a polícia é dividida da forma que é no Brasil. todo mundo gosta de citar o exemplo dos Estados Unidos, lá a polícia única, civil, vai para a Inglaterra, vai para a França, vai para qualquer país desenvolvido, você não vai ver uma situação similar a essa do Brasil. E ao longo de todas essas décadas, mostrou que esse modelo está errado e que precisa ser reformado. Quer dizer, não é difícil de compreender isso, né? Ninguém defende bandido, ninguém é contra a PM, isso é um equívoco, que precisa ser dialogado, mas dialogado de uma forma franca, de uma forma aberta, como você falou, sem essa agressividade e sem essa série de preconceitos que estão regiando o assunto. Desculpe ter me alongado, mas eu creio que essa explicação ela é fundamental para que haja esse debate. E ela vai ao encontro exatamente daquilo que eu estava abordando no início do programa aqui, abordando a morte trágica do Cabo Luciano ontem aqui no centro de Cabo Frio, apesar de raízes diferentes, de razões diferentes como você expôs, os dois são vítimas dessa violência porque a milícia tem a mesma raiz danosa que esse assaltante que às vezes é um traficante e tem que pagar lá alguma dívida com tráfico ou coisa que o vale, ninguém quer fazer juízo de valor aqui, mas a violência vem dessa mesma raiz da perda absoluta, do controle de quem efetivamente precisa dar a resposta, que é a autoridade responsável pela segurança pública que é a autoridade estadual. E é ela que tem que ser cobrada. De forma efetiva. Porque todos estão em risco. E hoje, além disso, Leitão, hoje, além disso, a cobrança tem que ser estendida de uma forma muito clara pelas nossas autoridades representativas aqui. O Jânio já esteve comigo aqui outro dia e falava disso, inclusive mostrava e falava, dividia isso com o público, da ação dele junto ao interventor federal na segurança do Estado, sinalizando ao interventor e ao governador os riscos que nós corremos aqui, porque já fomos invadidos no primeiro momento, apesar das negativas, por uma migração de bandidos na época da UPP e fomos novamente invadidos. Ou foi coincidência aquela chacina em Tamoios um dia depois que a intervenção foi decretada. O Jânio trouxe esse depoimento aqui, a gente não mostrou as fotos no ar, porque não são fotos que a gente vai levar para a casa das pessoas. São desagradáveis. São terríveis, são uma chacina com requinte de crueldade. Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter toda uma visão do que está em torno disso, porque a sociedade está discutindo e acabando por criar uma guerra entre ela mesma. A gente está brigando com a gente mesmo, cada um com suas opiniões, com suas teses, com suas ideias, mas a gente esquece e acaba por poupar a autoridade responsável pela ação que pretende e precisa nos dar a segurança de volta. E a própria ação de intervenção fica parecendo, e eu disse isso aqui no primeiro dia, um tremendo do marketing, quando agora o atual presidente se lança ou se sugere que não é improvável que ele seja candidato a uma reeleição. Então, essas coisas são muito complicadas, mas, em verdade, no meu conceito, a Marielle, a vereadora, que foi cruelmente assassinada de forma brutal, é vítima. O Luciano, que foi assassinado ontem aqui ao tentar evitar um assalto, é vítima. Como foi vítima aquele cidadão que morreu na frente de um filho de cinco anos no Caxambi, como são vítimas todos aqueles. Um policial morreu antes na Rocinha, e morreu um policial e morreu lá um cidadão trabalhador no mesmo tempo. Então, todos nós somos vítimas hoje disso. Eu tenho amigos, as pessoas pensam que a gente no pessoal, não tenho amigos policiais. Inclusive, tem vários policiais que estão no pessoal. Agora, nós vamos ter, por exemplo, a candidatura a deputado federal do delegado Orlando Zaccone, que é um dos grandes especialistas. Ao longo da semana, vários oficiais da PM, inclusive do alto escalão da PM, falaram da Marielle, disseram que ela, na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, várias e várias, inúmeras e inúmeras vezes, prestou auxílio às famílias dos policiais. Uma mãe de um policial vitimado fez um depoimento. Quem não presta nenhuma assistência é o Estado, que não tem nenhuma estrutura, que ofereça nenhum apoio psicológico. A única coisa que o Estado faz é burocratizar para ver para quem vai pagar a pensão. Então, você falou muito bem. A gente tem que tirar, gente, a questão ideológica desse debate. A questão não é de esquerda, não é de direito, não é de socialismo, de capitalismo. A questão é civilização e barbárie. E a gente tem que lutar junto contra essa barbárie. Tem que exigir das autoridades uma reforma e que haja investimento, que haja valorização para que esse profissional ligado à segurança tenha ação de trabalhar. Você vê, quase em todo o mundo, quando se combate crime organizado, se, em primeiro lugar, antes de partir para esse enfrentamento aberto, as pessoas buscam cortar o quê? As estruturas financiadoras do tráfico, que é a questão do dinheiro, onde circula o dinheiro do tráfico, como faz para chegar a estrutura que garante o poder do tráfico, que são as armas e o tráfico de drogas. Como é que o FBI americano conseguiu tirar o poder dos cartéis colombianos que mandavam uma enxurrada de cocaína para os Estados Unidos? O cartel do Escobar, o cartel de Sinaloa, foi na grana, descobriu, destruiu a estrutura financeira dos cartéis colombianos. Agora, impediu? Ainda não, porque eles são tão poderosos, o tráfico no mundo inteiro, hoje, o crime organizado, ele movimenta tamanhas cifras com desmembramentos nas estruturas políticas dos diversos países, que para você zerar isso é uma utopia, mas você pode dar golpes certeiros e reduzir consideravelmente. Os cartéis colombianos hoje atuam de forma talvez mais de 80% menos do que atuavam antes, porque eles foram e cortaram toda a estrutura de financiamento, porque o Sidney são cifras astronômicas e isso não se transporta em malas como algumas aqui no Brasil não, isso passa pelo sistema financeiro e a polícia brasileira infelizmente não tem estrutura para fazer isso. A gente quando tem que cobrar, tem que cobrar de um governo do Estado que destinou no ano de 2017 10 mil reais para a inteligência da polícia militar. Você tem conhecimento dessa informação? Tem ou não tem? Então como é que você vai permitir que um governador que recebeu o voto de muita gente que hoje reclama da violência faz um orçamento e destina 10 mil reais para a segurança? Vai resolver a questão do crime? O Rio de Janeiro tem mais de mil favelas e comunidades dominadas por tráfico e pela milícia. como que o exército vai conseguir dar cabo disso tudo? Então quando o pessoal se declara contra a intervenção não é porque o pessoal defende bandido. Conforme eu falei vários outros especialistas vários deles que não são do pessoal e são de outras vertentes partidárias também falam a mesma coisa porque toda política pública implementada ela tem que ter em vista os resultados que ela vai apresentar e isso já foi tentado anteriormente e não deu resultado a polícia ficou quase seis meses dentro do complexo da Maré gastou seis milhões de reais e a criminalidade está igual entendeu? Então o exército da forma como está sendo feito ele foi feito a decretada intervenção ele não tem condições de dar a resposta que a sociedade espera então a crítica do pessoal não é contra o exército não é contra as forças policiais é contra a forma como está sendo feito isso ela tem tempo determinado ou seja até 31 de dezembro aí a gente vai ver qual é o legado qual é o resultado que vai deixar a esperança que eu tinha você sabe qual era? é que esse general por ser uma pessoa idônea por ser um cidadão que tem uma vida ilibada dentro da área militar combatesse Sidney as coisas erradas que tem dentro das estruturas policiais que não é segredo para ninguém que a corrupção que está endêmica no país também está ali dentro das forças militares da municipalidade civil então a gente esperava do general que minimamente ele mexesse nessas estruturas de comando e até agora a gente não viu esses resultados então esse é o papel é procurar fazer com que se distensione todas essas questões que a gente está vendo não só nas redes sociais como em todo lugar eu vou dar um depoimento rapidamente para você agora ontem quando eu saí do ato eu não saí no final eu saí um pouco antes de terminar então eu estava indo em direção ao meu carro aqui na 13 de novembro quando eu passei ali em frente à procede ali perto da igreja ali quando eu passei um cidadão me agrediu com palavras lá vai um defensor do freixo que é macumbeiro e maconheiro quer dizer o macumbeiro tinha um preconceito embutido claramente eu não sei qual era a religião do cidadão evidentemente eu não voltei porque se uma situação dessa você volta você arranja uma briga um atracamento aí podia ter acontecido outra barbárie ali então eu preferi ignorar fingir que não ouvi seguir e uma conotação preconceituosa com a questão do macumbeiro e uma conotação caluniosa o freixo nunca não é usuário de drogas entendeu quer dizer uma coisa assim que fica difícil de entender uma situação eu recebi muita agressão pelas redes sociais porque eu postei várias vezes na minha página a questão da Marielle quer dizer eu acho que a gente está caminhando com um processo desse tipo eu acho que isso como você disse no início não vai nos levar a nada gente o inimigo é outro entendeu a questão não é ideológica a questão é de ação efetiva e as autoridades que estão construídas é que tem responsabilidade o pessoal não é poder no governo do estado o pessoal tem parlamentares é legislativo então o pessoal não pode ser responsabilizado por algumas questões que estão sendo colocadas não tem que ter ódio por alguém que tem uma visão de mundo diferente da sua os padrões culturais comportamentais eles mudam através da história queira a gente ou não então a escravidão era normal há 200 anos atrás hoje não é a mulher não votava a mulher hoje vota a partir de 1932 e por aí vai o casamento homossexual agora é não adianta isso é um processo cultural se é pra pior ou pra melhor a gente nunca sabe mas os padrões comportamentais e culturais mudam e às vezes essa visão moral essa visão religiosa e se chocam entendeu e isso faz parte tem que haver respeito tem que haver cuidado na forma de se tratar eu sou uma pessoa que eu não agrido ninguém e às vezes estou sendo agredido é verdade a gente tem que ter responsabilidade e equilíbrio nessas coisas pra não correr o risco nessa democratização tão salutar da informação hoje todo mundo informa todo mundo tem um grupo de whatsapp tem um grupo de facebook que está nas redes sociais e todo mundo tem a capacidade de se transformar em formador de opinião em agente de informação para as pessoas e a gente tem que ter muito cuidado responsabilidade e equilíbrio do meu entender são as palavras de ordem nesse sentido até pra gente não correr o risco de fazer o mesmo que fez a desembargadora que fez o deputado que colocaram em verdade com relação a menina vereadora que aqui na região talvez pouquíssima gente conhecesse pouquíssima gente tinha ouvido falar de Marielle Franco você há de convir comigo que está nos assistindo mas a menina foi cercada de tanta calúnia tanta história e isso algumas pessoas levaram adiante sem conhecer sem procurar saber e ela também é uma vítima seja quais foram os assuntos que geraram aquilo pessoas que fizeram de propósito a gente não precisa citar nominalmente mas gente da imprensa gente que tem sites que fizeram essa estimulação isso não pode cair nessa rodinha a gente entra numa discussão séria não pode cair nessa rodinha é uma discussão séria Leitão, acho que está clara essa questão? daqui a pouco tem a reprise eu queria essa oportunidade exatamente só pra fechar pra que as pessoas tenham tolerância com relação a isso e se respeitem e voltem a insistir não há vida mais importante do que outra quando se perde de forma violenta e vil nessa situação o que acontece o que causa repercussão maior ou menor é a forma como essa vida é subtraída que é diferente matar uma parlamentar nesse mandato volta a dizer isso é um atentado à democracia ao Estado Democrático de Direito e é óbvio que isso vai ter uma repercussão maior do que o latrocínio do que o crime seguido de morte não tem jeito vai ter isso aí seja ela de que lugar for e de que partido for se amanhã uma pessoa de qualquer outro partido sofreu uma violência desse tipo vai ganhar dimensão parecida e que se apure que se apure e que se traga para a sociedade a verdade daqui a pouco tem a reprise do Juarez Volotão quem está aguardando a gente vai tomar mais uns minutinhos mas a reprise do Juarez do programa falando francamente começa daqui a pouquinho para quem está ao vivo aqui no nosso programa queria abordar contigo um outro tema que é essa questão do pessoal local do pessoal de Cabo Frio hoje presidido pelo Lucas Miller houve aí um debate acerca do que estaria acontecendo no pessoal muita gente falou muita coisa e Cabo Frio pode passar por um novo processo eleitoral dentro de pouco tempo essa coisa está nas mãos lá do TSE e a decisão da candidatura do atual prefeito Marquinhos está nas mãos lá do ministro Luiz Fux e depois dos outros cinco ministros além do Fux que ainda não votaram a Rosa Weber já votou isso pode gerar uma nova eleição para prefeito Cabo Frio essa é uma possibilidade real o que se faz agora é aguardar a decisão do TSE que pode confirmar ou não o registro do prefeito são as duas alternativas se confirmar ele segue se não confirmar e a gente tem uma outra eleição a luz disso o que está acontecendo de fato no pessoal de Cabo Frio quais são as discussões e como é que vocês se posicionariam se é que já tem uma discussão nesse sentido caso haja um novo processo eleitoral agora Leitão o pessoal ele é um dos poucos partidos de Cabo Frio que não tem dono entendeu então as vezes os posicionamentos são feitos há um espaço democrático de debate e as vezes há divergências de opinião eu tomei uma decisão até em função dessa questão desde a fundação do partido eu fundei o pessoal aqui junto com alguns outros companheiros em 2004 para 2005 quando houve o rompimento com o PT que as pessoas não concordavam com os rumos que o PT estava trilhando e a gente fez a cisão eu fui filiado do PT em outras ocasiões então eu preferi dessa vez deixar oxigenar mudar para que outras pessoas pudessem fazer um trabalho melhor do que o meu eu consegui algumas vitórias algumas questões não digo assim de forma eleitoral mas a gente construiu um trabalho de seriedade de credibilidade você é testemunha disso a gente sempre encarou as campanhas com muita seriedade mesmo sabendo das dificuldades que a gente ia enfrentar dos muros e tal mas a gente nunca fez uma campanha caricata nunca fez uma campanha de brincadeira a gente sempre trouxe propostas colocou dedo em feridas a gente fez um enfrentamento muito sério eu acho que de uma forma ou de outra contribuiu e eu contribuí tanto dentro do espaço democrático da disputa política quanto internamente no partido então eu fiz uma opção continuo filiado militante mas hoje eu não faço mais parte da executiva da direção o partido deu uma crescida está recebendo pessoas dos mais diversos segmentos e como ele é um partido formado por correntes políticas antes não acontecia no Rio era mais presidente algumas correntes políticas tem uma concepção diferente e essas coisas às vezes causam algum frisson com relação a esse imbróglio que você falou eu não sou da executiva mas eu tive a chance de participar de uma conversa e o partido ele prefere aguardar o fato concreto para poder se posicionar porque as coisas estão acontecendo antes se cogitava a possibilidade de não ter eleição de entrar o segundo colocado ficou decidido que vai ter eleição mas não foi julgado ainda o prefeito a gente não quer tomar uma posição nem assumir nenhum tipo de negociação para não ser aquela história da viúva porcina foi sem nunca ter sido então primeiro tem que existir o fato concreto qual é o fato concreto? julgamento do prefeito no TSE embora todo mundo diga que a posição jurídica dele é de UTI digamos assim ele está na UTI jurídica mas o judiciário é meio complicado então o pessoal optou por esperar ter o fato concreto de ter a eleição e a partir daí desenvolver os entendimentos se vai ter eleição ou se não vai ter aliás, desculpe se vai ter a candidatura própria ou não diferente de situações passadas eu tenho defendido e falei com alguns companheiros do partido que haja um entendimento dessa vez porque eu acho que é o momento de romper com esses mais de 20 anos de atraso político da cidade mas eu não vou decidir pelo pessoal eu tenho conversado com algumas pessoas não vou negar eu tenho conversado com Adriano eu tenho conversado com Rafael Pessanha com o pessoal do PDT sobre a cidade sobre o que é a cidade o que se poderia fazer de positivo para a cidade mas sem evidentemente deixar uma coisa concreta até porque eu não respondo pelo pessoal e às vezes eu posso responder por mim entendeu então esse é o posicionamento eu acho que definir realmente qual é a posição a tomar vai ter que aguardar o fato concreto que é a cassação ou não do prefeito entendi eu creio que tenha ficado claro tá claro a posição o pessoal pode até ter a posição de ter candidatura própria é um partido que tem as suas ideias e tem o direito a frase que eu pinço dessa sua declaração que é importante é um fato político importante essa sua sugestão é você é um quadro do partido sempre foi muito criticado por ser sectário por não aceitar eu tenho refletido é o momento de buscar uma composição essa tua leitura essa tua avaliação é porque o outro lado que está lá as pessoas que estão do lado de cá que teoricamente em tese formam a oposição tem um perfil político inteiramente diferente aí me desculpe mas eu tenho que falar tem um perfil inteiramente diferente do grupo de Marquinhos e de Alain entendeu então são pessoas novas como Rafael como Adriano e alguns outros nomes que estão se colocando que alguns nomes até tem uma vinculação bastante próxima com esse grupo político antigo que aí eu acho que abre minimamente uma possibilidade de se discutir agora nós jamais vamos sentar com ninguém como é feito em Cabo Frio para discutir cargo e discutir agasalhos como eles costumam dizer né que eu não vou negar eu já fui chamado várias vezes para negociação aqui em Cabo Frio para em outras campanhas políticas você a gente discute aqui um espaço e vê lá vamos agasalhar teu pessoal esse termo é engraçado aqui em Cabo Frio agasalhar teu pessoal você já deve ter ouvido falar isso várias vezes entendeu e a gente não negocia assim a gente tem uma visão política de seriedade então só é possível discutir se isso envolver programas e projetos que possam impulsionar a cidade para frente eu moro nessa cidade meus filhos vou ter netos eu quero ver essa cidade mudada diferente com uma saúde que funcione uma educação de qualidade entendeu projetos habitacionais porra projetos que pensem a cidade para o futuro na questão do urbanismo da mobilidade urbana então se a gente só discutir cargo e não discutir perspectiva da cidade não adianta nada entendeu essa é a minha posição e reflete um pouco também Cid a posição do pessoal entendeu hoje embora eu não esteja mais autorizado a falar em nome da executiva mas a gente continua discutindo até pelo tempo que eu estive no pessoal muitas vezes eu sou convidado para participar da reunião da executiva mesmo sem estar efetivamente na executiva até pelo histórico das tuas participações enfim é assim que é Leitão quero te agradecer por ter vindo para a gente bater esse papo essa casa está sempre aberta aqui para a gente dialogar e enfim ouvir tuas opiniões e tuas ponderações também obrigado por ter vindo eu te agradeço e queria finalizar pedir mais uma vez pessoal vamos ter calma vamos ter tolerância com as pessoas nas ruas nas redes sociais porque conforme eu falei as coisas às vezes saem das redes sociais e vão para as ruas porque é muito fácil o cara te atingir e te atacar atrás de uma tela de computador mas a gente já está percebendo que a coisa está saindo por detrás do computador e está vindo para a rua como eu fui ontem agredido verbalmente de uma forma gratuita e eu que não faço isso com ninguém então o meu pedido é esse vamos ter calma vamos dialogar vamos nos informar para que a gente não crie um conceito e critique o outro em cima de uma coisa que não é aquilo exatamente que o outro está defendendo né diálogo diálogo e tolerância esse é o caminho para que a gente faça com que a civilização vença a barbárie um grande abraço a você uma boa quinta-feira uma boa semana a todos vocês e mais uma vez obrigado pelo espaço e é sempre um prazer estar aqui na Litoral News sucesso Leitão um abraço tudo de bom Cláudio Leitão conversando com a gente sobre temas importantes se você não viu o nosso bate-papo inteiro zapiou pegou pela metade quer acompanhar ele está nas redes sociais na nossa transmissão ao vivo fica lá sempre arquivada para você depois nos canais de vídeo também no nosso canal do Youtube aliás você pode assinar o nosso canal do Youtube inscreva-se lá para poder acompanhar todos os nossos vídeos e tem reprise logo mais a partir de 5 e a partir da meia-noite aqui na TV Litoral News a imagem da nossa cidade para quem está ao vivo comigo nessa manhã de quinta daqui a pouco a reprise do falando francamente com o Juarez Volotão e depois as atrações da nossa programação aqui no canal 11 na Costa do Sol Telecom provendo TV a cabo e internet de qualidade há 20 anos aqui na nossa cidade e agora com o Clique TV que é o IPTV da Costa do Sol Telecom se você ainda não conhece baixe lá nas lojas de aplicativos tem 48 horas de degustação para você poder acompanhar o Clique TV a novidade da Costa do Sol para você nós também estamos no nosso aplicativo da TV Litoral News no nosso site redelitoral.tv.br e nos canais de vídeo e nas redes sociais sempre ao teu lado levando informação para Cabo Frio e para toda a nossa região com a graça de Deus com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil um abraço carinhoso uma ótima quinta-feira e logo mais te aguardo lá na transmissão do Fla-Flu pela Rádio Cabo Frio FM 89,3 logo depois da Voz do Brasil e já às sete da noite no Rádios Net no aplicativo da Cabo Frio no site da Cabo Frio também e na Rádio Web Agito Esportivo a nossa equipe transmitindo as emoções do futebol durante todo esse ano de 2018 abraço carinhoso em nome do nosso diretor presidente Álvaro Gama em nome de toda a nossa equipe e até amanhã quando voltamos com a cobertura do Sebrae na mesa o Fórum de Gastronomia do Sebrae tem muita novidade importante inclusive a repercussão da posse do Conselho de Turismo de Cabo Frio que está acontecendo agora num evento do Hotel Mandai e eu já repercuti isso ouvindo o Carlos Cunha ouvindo a Ana Cláudia Mello Vieira e também vou mostrar para você as atrações do Fórum de Gastronomia Sebrae na mesa que aconteceu ontem à tarde e até bem tarde da noite terminou por volta de 10 horas no Paradiso Corporate foi um momento importante da união dos empresários do segmento da alimentação fora do lar aqui da nossa cidade é um dos nossos destaques na edição dessa sexta-feira do nosso programa abraço carinhoso tudo de bom até logo mais tchau pessoal Sidney Marinho do Fórum de Gastronomia